No vídeo de hoje eu vou explicar para você que possui a Osmo Pocket 3 da DJI, como você vai utilizar o microfone Ulanzi J12. Você precisa ter os dois, tanto a Osmo quanto o microfone da Ulanzi. E se você tem, eu vou ensinar para você e mostrar como você pode estar utilizando o Ulanzi na Osmo Pocket. Está certo? De uma forma muito simples e bem objetiva, principalmente para você que é criador de conteúdo e que precisa estar melhorando as suas gravações. Levando em consideração que hoje já existem microfones melhores no mercado, como por exemplo o Lark M2, está certo? Mas se você possui até então esse microfone, vou mostrar para você antes. Eu agradeço a sua audiência e participação, que você deixe o seu like nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal, é muito importante. Se inscreve aí galera, é de graça. E ativa o sino das notificações para você ficar por dentro das novidades de como fazer o passo a passo. Roda a vinheta. Bom pessoal, direto ao ponto, está certo? Microfone da Ulanzi, ao abrir você vai ver dois microfones, essa parte que conecta tanto no celular quanto também na Osmo Pocket. Levando em consideração que a entrada é uma entrada tipo C. E justamente por isso que dá aqui, nessa partezinha aqui de trás da Osmo Pocket. Está certo? Caso você não tenha essa basezinha aqui, fique tranquilo. É só você observar na sua Osmo Pocket embaixo, que a entrada também é tipo C. E se você conectar, ela vai funcionar da mesma forma. Beleza? Até então, só mesmo a nível de informação para aqueles curiosos, ou aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade. Beleza pessoal? Bom, sabendo disso, eu preciso tirar essa partezinha que eu coloco. Preciso tirar um dos microfones. Eu já fiz o teste com dois microfones e funcionou. E eu vou explicar como que você vai colocar, usar os dois microfones de forma que funcione na Osmo Pocket. E por que eu estou falando isso? Porque antes eu já fiz testes anteriores aí, colocando os dois microfones em um modo aqui na Osmo Pocket, que não funcionou. Ficou chiando bastante. E por isso, eu estava até meio que desmotivado para estar gravando esse vídeo. Mas, mediante uma configuração que eu fiz, consegui fazer aqui, deu certo. Eu estou trazendo esse vídeo para vocês que possuem esses equipamentos aqui. Beleza? Ao ligar a Osmo Pocket, você pode deixar ela assim ou assim. E se você já deve saber, está certo? Eu preciso ir lá atrás e conectar essa base aqui. É justamente isso que eu vou fazer. Ao conectar, eu vou observar o seguinte, que vai ligar uma das luzes correspondente a um dos microfones. E, quando eu ligar o microfone, automaticamente a luz vai parar de piscar, porque ele automaticamente já pariu. Beleza? Está certo. Agora, como que eu vou configurar o microfone para eu saber que está funcionando? Se vocês observarem aqui na Osmo Pocket, aqui em cima, tem a parte do microfone, que é justamente a parte a qual eu bato aqui. Vocês vão observar que há uma linha passando aqui em cima. Deem uma olhada. E, nesse momento, o microfone já está funcionando. Só que vocês precisam se atentar para essa configuração aqui, caso vocês queiram utilizar os dois microfones sem ter nenhum tipo de problema e de chiado que, como, por exemplo, esse microfone da Olanzi, ele oferece. Como que eu tenho que fazer? É muito simples. Você vem aqui do lado da Osmo Pocket, Arrastei para o lado aqui. Vou aqui em microfone. Em microfone tem a parte do ganho, que é o volume. Eu deixo em zero mesmo para não ter o ganho. O ganho, no caso, é o volume do microfone. Se eu aumentar muito, o áudio vai estourar. Então, eu já fiz testes com o áudio em até menos seis, só que fica muito baixo. Então, eu preferi deixar aqui no zero mesmo. Ou zero ou menos um. Beleza? Isso vai depender também da altura com que você fala ou da pessoa que você vai estar gravando. Uma coisa muito importante é isso aqui, que justamente foi o divisor de águas para que esse microfone da Olanzi funcionasse na Osmo Pocket. Seguinte, canal. Tem dois tipos de canais. O mono, que grava todos os áudios, tanto desse microfone quanto desse outro microfone aqui, em uma só track. Está certo? Uma track de áudio. Só que quando grava, chia bastante. Está certo? Então, o que tem que fazer? É só você clicar aqui e selecionar a opção estéreo. A partir do momento que você selecionar a opção estéreo e colocar e observar, os dois microfones estão ligados, ambos estão pareados, e o áudio está funcionando, como vocês podem ver nessa parte aqui de cima da Osmo Pocket. Quem tem a Osmo Pocket no modelo Combo Creator, quando você liga o microfone, o mic, DJI Mic 2, que é esse microfone aqui, que eu tenho aqui do lado, ele funciona também da mesma forma. Sendo que, é claro, o microfone Mic 2 tem uma qualidade superior a nível hard. Ok, galera? Porém, se você tem esses dois microfones aqui, talvez, e não tenha o Mic 2, você pode estar utilizando também, no caso aí, o Lanzi J12, nas suas gravações. E quando você faz essa configuração, pode ter certeza que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, está aí a dica para vocês, como utilizar o microfone da Lanzi J12, na Osmo Pocket 3. Lembrando que a Osmo Pocket entrega uma qualidade surreal. e é uma das minhas câmeras favoritas que eu tenho aqui hoje e que eu mais gosto de gravar. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro essas informações. Se você gostou, se te ajudou, deixe o seu like, é muito importante. Clique aqui no gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. No próximo vídeo, eu estarei mostrando para vocês como que funciona aí o microfone da Olanzi em mono e em estéreo e duas pessoas falando ao mesmo tempo, só mesmo para que vocês possam se certificar dessa informação que hoje, nesse vídeo, eu estou passando para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, comenta que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal porque é de graça e não custa nada. Beleza, pessoal? Vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!